Hora de Center Optica aqui no programa e eu vou conversar com a Alexandre Lau, que sabe tudo de ótica. Alexandre, daqui a pouco eu vou estar formada contigo. É, vamos lá. Isso tudo nunca é demais, né? Não, isso dá muita segurança pra quem vai comprar, né, Alexandre? É verdade. E esse é o diferencial da Center Optica. Eu sempre digo, a gente gosta do visual sem esquecer da visão. Claro, isso é fundamental. Treinamento, treinamento, funcionários, todas as técnicas em óptica. Vim te trazer hoje aqui, pedido da semana passada no nosso bate-papo, lentes Transitions. Que não são mais aquelas que a gente imaginava e relacionava com pessoas mais idosas. Bom, primeiro dizer que Transition é uma patente, assim como Gillette. É lâmina de barbear, não é Gillette, né? Então Transition é uma marca do grupo Escilor, o grupo Varilux, é um grupo muito forte, mundial. Então algumas são Transition por patente, outras marcas usam fotocromático, fotossensível. Mas todo mundo conhece o Transition. Por Transition, assim como a Gillette, como eu citei. Era uma lente que a gente vinha atrás e lembrava do vovô com aquele óculos, né? Com nylon, ficava acinzentado. Hoje é uma peça muito moderna, tá? Tem várias colorações, tem o verde, tem o âmbar, tem cinza, azul. Isso é uma novidade as colorações, não é? Isso é uma novidade. E o que eu acho prático é que tu leva um único óculos. Exatamente. Os homens são mais fãs normalmente, porque a gente não tem a bolsa, etc. Não, mas hoje com as micro bolsas a gente não pode levar todas. É, não pode levar tudo, né? As bolsas são pequenas hoje. Então, assim, se você escolhe um óculos hoje, assim, de acetato, ele fica muito bonito no Transition. Ele não perde nada para um óculos solar, tá? Ele é acionado por fotossensível. Quando o raio V bate, as moléculas se modificam, se expandem e fazem, então, escurecer a lente. E tu tem dois em um. Tu tem dois em um. Um óculos de sol e um óculos de sol. Por menos que comprar mais um óculos solar. Vamos demonstrar isso? Vamos demonstrar. Eu trouxe uma lanterna aqui, eu trouxe duas peças que são do meu uso, tá? Então, aqui, é um óculos branquinho, normal, sem problema nenhum, perfeito, certo? Então, eu trouxe uma lanterna que simula a ação dos raios UVs. Claro, que ela vai dar toda a potência, tá? É uma lanterna de raios azuis, mas para mostrar a transformação do Transition. Sim, porque aquela ideia que a gente tem de Transition é aquela ideia de antes, onde a pessoa ficava com o óculos mais um pouquinho, meio acinzentado e não dava. O Transition, ele aciona conforme ele entende que tu precisa proteção dos olhos. Tem um momento que ele... Então, se o dia tá nublado... Ele não vai escurecer total, tá? Hoje existe também o Transition Extractive para dentro do carro, ele ativa mais rápido. Que legal! Porque é uma reclamação recorrente, ah, mas dentro do carro ele não escurece tanto. Não escurece porque hoje os vidros dos nossos carros já tem a proteção UV. Com certeza! Tanto que você não se queima mais a intensidade que se queimava antigamente dentro do veículo, né? Não, mas olha o que tá escurecendo! É, aqui claro, eu tô dando a potência máxima pra ele, tá? Mas só pra vocês terem uma ideia... Mas é um óculos de sol! Olha que bacana! É um óculos de sol, esse aqui é um azul com a lente espelhada. Não, tá lindo! Super bacana, né? E tu dissesse que dá pra fazer então em várias tonalidades. Sim, em várias tonalidades. O Transition tem um verde, um azul, um âmbar. Esse aqui é o meu âmbar, deixa eu acionar o âmbar. Essa aqui é uma peça que eu gosto muito da Emporia Armani, o acetato, né? E essa aqui é a lente âmbar, certo? Então tem várias tonalidades. E além de praticidade, representa uma super economia, né? Se tu pensar que foram dois óculos, sim, uma super economia. E outra, proteção o tempo todo. Isso que é o importante, né? Sabe-se que o gaúcho, ele é meio teimoso com óculos de sol. A gente, como não tem esse calor, esse sol intenso, como no Nordeste, o carioca não sai sem óculos de sol. O gaúcho acha que porque tá nublado, ele não deve usar óculos de sol. Os raios UV ultrapassam as nuvens de qualquer forma, né? Eu uso óculos de sol, a menos que esteja fazendo uma tempestade. As mulheres gostam porque tem uma questão do look, né? Que é fashion, complementa. Seu óculos solar é lindo. Ó, essa aqui é o âmbar. Olha essa que peça linda. Maravilhoso. Então assim ó, transition é uma solução, é uma praticidade e principalmente é saúde visual. E a gente vai mostrar então um pouquinho ó gente, das armações que o Alexandre nos trouxe hoje. Eu vou tirar um pouquinho da minha máscara porque senão a gente não consegue ver. Bom gente, então eu tirei minha máscara porque é impossível eu deixar o Alexandre embora sem mostrar essas armações, né Alexandre? Olhem o que é essa aqui gente. Ela tem essa lateral aqui. Mas é animal print, né? É incrível, né? E na frente ela é um rosa fosco, muito bonito essa peça, um quadrado um pouco mais pesado. É, o Alexandre eu acho que ele traz essas armações pra mim tentar toda semana. Essa é a minha missão. Porque, claro, porque daí a gente tem vontade de jogar todos os óculos no lixo lá e comprar óculos novos. Olhem que lindo isso aqui. Linda essa peça, né? Um pouco de translúcido com nude. Alexandre, mesmo essas peças mais estilosas, tu tem peças de todos os valores, não é? É, essa linha que eu trouxe aqui, eu trouxe um pouquinho de cavale, mas esse olhabardô é de R$388 até R$488. Então uma peça na faixa dos R$400 é super acessível, né? Ó, pra aquelas bem ousadas, mas que querem o preto branco. Com óculos branco, muito bacana. O preto branco tá super em alta. Super bacana. Nunca sai de moda, né? Não. E fica muito chique, né Alexandre? É verdade. Daí temos aqui, ó gente, aqueles meninos. O cavale, maravilhoso. Cavale, cavale, né? Olha aqui. Uma peça... Olhem o que é essa armação. É, com a serpente ao lado, que é a marca referência da cavale, né? Já aproveita e já protege. Eu sempre sugiro aos nossos clientes o seguinte, faça uma peça um pouco mais conservadora, um pouco mais ousada. Até porque as lentes multifocais estão em dobro, né cara? É verdade. Tu paga um par de lentes e ganha dois par de lentes. Não, isso é maravilhoso, né? Então aproveite pra brincar um pouco com os óculos. Olha esse aqui também. Ele tem assim uma vibe mais tradicional. Isso, uma parte translúcido. No grafite e preto. Essa é a peça pra muito tempo, super forte. E quando a gente se apaixona por óculos, né Alexandre? Não adianta, né? É, quando a mosca do óculos morde a gente, fica uma brincadeira bacana. Então assim, ó gente, nós vamos sinalizando aqui hoje a nossa matéria da Centerótica, mas a Centerótica está esperando por vocês em três endereços. Então não tem, desculpa pra não ir, né Alexandre? Andradas 1715. No Shopping Pátio 24, né? 14, 5, 4, Loja 23. Muito bacana o ambiente, é aberto. É bárbaro. E no Mãe de Deus Center e na Soledade 565. Esses últimos dois endereços tem esse acionamento próprio e a cortesia, a Centerótica faz esse mimo pros clientes. Não, a Centerótica mima os seus clientes mesmo. E assim, ó, não tem desculpa pra não estar com óculos super estiloso e comprar com toda a confiança, né? Exatamente, vá ao seu oftalmologista e venha pra Centerótica.